Jorge Maia, que balanço é que se faz de mais uma edição do Inter ATLs? O balanço é francamente positivo, esta é a 6ª edição, nós digamos que há 6 anos atrás a classe 20 me deu a iniciativa de promover um encontro entre os espaços da ATL do Conselho de Almeirim, digamos que são aqueles que proporcionam um grande número de crianças e durante as manhãs das férias da Páscoa promovemos sempre este encontro quer com a CAF, quer com o Paroquial, com os Conquistadores e os Infantes e tem sido bastante gratificante, quer para os rapazes, quer para as meninas e acima de tudo para os profissionais das instituições que conseguem levar a cabo esta grande organização. Estamos a falar de muito mais do que jogos de futebol? Realmente eu não sei os resultados finais, nem eles já estão muito preocupados com isso sinceramente o que nos leva a ficar bastante orgulhosos é o facto de eles jogarem às vezes há certas equipas que não têm o número suficiente e uns já jogam pelas outras instituições o que é bastante salutar.